Olha só, uma nova trégua de 72 horas entrou em vigor no Sudão. O objetivo do cessar-fogo é facilitar a chegada de ajuda humanitária para as vítimas do conflito. A nova trégua começou a vigorar neste domingo entre os grupos comandados pelos dois generais que disputam o poder no Sudão. A intenção é facilitar a chegada de ajuda humanitária. O cessar-fogo foi anunciado no sábado pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. O Sudão está imerso em um conflito iniciado em 15 de abril entre o chefe do exército, o general Abdel Fattah al-Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, comandadas pelo general Mohamed Hamdan Daglo. A guerra já deixou mais de 2 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados e refugiados, de acordo com as Nações Unidas. O conflito também agravou a crise humanitária na região. 25 dos 45 milhões de habitantes sobrevivem atualmente graças à ajuda humanitária. A Arábia Saudita vai patrocinar uma conferência internacional em Genebra nesta segunda-feira para arrecadar mais ajuda. Os dois lados do conflito concordaram em permitir a liberdade de movimento e entrega de ajuda humanitária no Sudão. Iniciadas há algumas semanas, as negociações de paz até agora não conseguiram pôr fim ao conflito. Downing o Jiménez. Mitos fins telexiza pelosFixos de Pimacalas. Намlage para pastor. Obrigado.